Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Espero que muito bem, ótimos, com energia positiva, acordando cedo. Porto Alegre já tá surgindo aqui os primeiros raios do sol, tô aguardando o compromisso que eu tenho pro final, agora de manhã, antes da academia. Gente, olha só, muitos de vocês me relatam que estão sem energia, que estão sem motivação, estão sem vontade de fazer as coisas e que é difícil, muitas vezes, acordar de manhã cedo e ter energia pra sair da cama e pra realizar seus compromissos ao longo do dia. Alguns até mesmo nem vão trabalhar, se tem a possibilidade de não ir trabalhar, acabam não indo trabalhar, esperando que a prostração acabe, esperando que a energia venha pra trabalhar. Esse discurso, ele é muito típico de quem é mais jovem, e os jovens eles não se submetem, como a minha geração se submeteu. O que eu quero falar pra vocês, é uma coisa que eu falo pra alguns pacientes, e isso é bem trabalhar em terapia, eu trabalho isso com eles, tá? Se você vai esperar ter energia, ter motivação, que a prostração termine pra você realizar alguma coisa, você não vai realizar. Você vai faltar ao trabalho, você vai faltar ao compromisso, e isso vai gerar uma questão de insegurança em você, porque faltando ao trabalho, faltando aos seus compromissos, não conseguindo sair da cama, você vai se sentir uma pessoa frustrada, pode gerar um sentimento de frustração, porque você vai estar desmotivado, se achando um bosta, se achando incapaz, nossa, todo mundo faz as coisas, menos eu. Então assim, a geração anterior, a dos 25, 30 anos, independente de ter ou não vontade, ela tinha que sair pra fazer as coisas, e continuando a fazer, porque nosso país é um país de insegurança econômica, onde ou você luta pela sua sobrevivência, pela sua comida, ou você não vai ter ela ao longo do mês. Eu te estimulo a fazer um exercício mental, mesmo sem vontade, mesmo desmotivado, mesmo não vendo um sentido do porquê, vai e faz. Estou frustrado? Ok. Eu vou me levantar, e com frustração mesmo, eu estou indo fazer. Estou me sentindo sem energia? Ok. Mesmo sem energia, estou me levantando, e vou ir fazer. Vocês esperam ter energia pra ir pra uma academia? Vocês esperam ter energia pra ir pra um trabalho? Vocês esperam ter energia e garra pra mudar de emprego, mudar de curso na faculdade, porque estão no saco cheio daquele emprego, daqueles colegas de trabalho, mas estão esperando vir alguma coisa pra ir em frente e fazer mudança. Enquanto vocês esperarem essa coisa, vocês não vão fazer. Continuarão no mesmo lugar e cada vez mais infelizes, frustrados, magoados consigo mesmos e ressentidos com o mundo. Notaram como tem gente ressentida com o mundo atualmente? O que é o ressentimento? Não deixa de ser uma inveja, uma mágoa, um nosso, ele tem ou não tem? Mesmo sem ter a vontade, mesmo sem ter energia, mesmo sentido com a energia pra fazer as coisas, vá e faça. É o contrário, gente. A maioria de vocês perdeu esse entendimento. Primeiro você começa. Neste mundo, o ser humano primeiro dá o primeiro passo, pra depois a vida responder ao seu redor aquele passo que ele deu. Parece uma coisa meio lei da atração e não deixa de ser. Você acha que o mundo vai responder positivamente a uma pessoa preguiçosa e vagabunda? Você acha que o mundo vai responder de modo positivo a uma pessoa sempre de mau humor, irritada, com a cara fechada? Deixa de ser ridículo. O mundo não responde a pessoas que vivem de má vontade ou que nem vivem, só passam por aqui. Quando você começar a viver com energia, com garra, acreditando em você e buscando a sua resposta positiva pro mundo, cara, garota, as coisas vão mudar. Não é lei da atração, é matemática. Esse potencial pra você ter uma vida melhor, pra você ter mais energia, pra você conseguir se conectar a pessoas legais que vão lhe trazer coisas boas e se afastar das pessoas ruins ou das pessoas que só subam a sua energia, tá aí. A energia e potencial pra você mudar de emprego e pra um emprego melhor, porque você merece pra um emprego melhor ter colegas mais amorosos e mais profissionais, tá aí também. A energia pra você conquistar o seu carro, ou mudar o seu carro, ou mudar de casa ou de bairro, tá aí. Não espere vir a motivação nem a energia. Essa é a mensagem do dia da semana pra vocês. Faça, dê o primeiro passo. O resto vai vir depois. O ser humano, de novo, tem que dar o primeiro passo nesse planeta, pra que o planeta responda a ele de modo positivo. Pensa nisso, se manque, se ame e vá em frente. Um ótimo dia, mais uma semana pra todos.